O sítio das Cuias hoje é um empreendimento movido pela sucessão e o empoderamento feminino. A gente era muito assim de trabalhar sempre escondidos, tinha muito medo de se misturar com o povo. E isso o povo vindo até a gente deixou a gente mais sociável, mais... A gente encontrou a alegria de viver, né? Porque viver no meio do povo, vendo pessoas diferentes, isso transforma muito a vida da gente. Então o turismo veio uma benção para a nossa família. Do que vocês viviam antes? A gente sempre foi agricultor. A gente sempre plantou fumo, feijão, milho, tudo que uma agricultura planta, né? Mas a gente veio para cá e a gente plantava porongo aqui e vendia para Vicente Duto porongo inteiro, né? E daí apareceu a oportunidade de a gente vender na cidade aqui o produto já pronto, né? A Cuias já pronta. Então a gente colocou essa fábrica e estamos trabalhando nisso, né? E como é que está indo? Está muito bem, ótimo, né? Porque agora a gente também adquiriu uma máquina que faz a personalização, né? Que faz para a empresa, para o pessoal, assim, né? Então isso está agregando muito, né? Em cima disso, né? No nosso trabalho. E quem também decidiu mudar de rumo e investir no turismo desde 2020 foi a Cláusia, o esposo e a irmã. E eles estão surpresos com o retorno dos eventos e dos cafés que eles fazem no Paradouro Sabor da Roça. A gente, devido à pandemia, a gente viu o grande fluxo de pessoas que passavam aqui. Então a gente acreditava, além de a gente estar num ponto estratégico, era um meio de sobrevivência na época, vamos dizer. Porque meu marido, ele era, trabalhava fora, no caso, ele era motorista de ônibus. Então tudo parou, né? E a gente aproveitar esse lugar lindo que a gente tem e já via que o potencial de igrejinha já acontecia, já vinha acontecendo. E a gente resolveu, vamos dizer, ir na onda e junto, aproveitar o que a gente já tinha e aos poucos embelezar cada vez mais para receber melhor as pessoas. E o que vocês estão achando agora? No começo, realmente, a gente não acreditava que ia dar todo esse potencial que está tendo. A gente não acreditava que a gente ia receber pessoas de tão distante quanto a gente recebe. E a gente está bem animado, está bem produtivo, bem naquilo que a gente queria. A gente pensou em começar numa época que era mais baixa, para a gente mesmo, como era uma coisa nova, a gente gradual crescer junto com o negócio. E realmente está crescendo e está tendo um retorno bem lucrativo, bem bom. Como vocês podem ver, os empreendedores tiveram retorno e o grupo evoluiu muito desde o início do roteiro. O papel da EMATER é de fomentar tudo isso. Nós estamos aqui desde 2007, trabalhando com esse grupo e a gente vem acompanhando eles desde os primeiros passos. A gente organiza eles, coordena a organização, o grupo na sua formação. E desde que eles eram um grupo informal, até agora na sua associação. E nós temos procurado fazer todo o trabalho de divulgação, de busca ativa daqueles que querem se agregar ao grupo. Então a EMATER tem um papel fundamental na estruturação também das propriedades. Na parte técnica, deixar as propriedades melhor estruturadas e continuar produzindo os alimentos, que é esse o nosso objetivo. Durante a caminhada, o grupo sentiu a necessidade de formar uma associação em 2023. Eu acredito que seja essa a maior conquista do grupo. E por que da associação, Miriam? A associação, com certeza, vai ter mais autonomia para conquistar coisas, conquistar benefícios para o grupo. Então, como elas já têm um CNPJ, elas poderão estar acessando programas estaduais, federais e também conseguir aquisição de produtos com menor valor e beneficiando todo o grupo de empreendedores. A ideia inicial é desde 2007. O grupo começou a se organizar em 2009. Nós entramos nele em 2020. Ali, bem quando a gente começou, aos poucos, a fazer as reuniões na pandemia. Mas ele, de fato, foi fundado este ano. Então, este ano, o grupo virou uma associação. Está em trâmites ainda, mas se encaminhando para ser legalizado. E por que vocês decidiram tomar o rumo da associação? A gente acredita, pelo grupo ser... Realmente, agora ele está unido, está trabalhando junto. É uma maneira formal de a gente provar que o roteiro realmente existe e que vale a pena. Então, até para meios legais, para todo mundo fazer a parte correta, corretamente perante a lei. E o grupo está bem unido, está trabalhando as ideias, estão comprando as ideias junto. Está sendo bem legal trabalhar com eles. No começo, a gente tinha algumas inseguranças, né? Mas agora, realmente, todos compram a ideia e está muito bom. Um dos produtores que integra o roteiro desde o início é o seu Paulo Kremer. Aqui era arroz. Plantação de patatinha, milho, arroz, feijão. Tudo isso a gente plantava aqui. Até 2006. Aí, em 2006, a gente tem uma parada das plantações. E aí, depois disso, veio um pessoal que nós estávamos aqui trabalhando, limpando um pouquinho, a Curisata começou a limpar um pouquinho para ter uma visão. Aí, veio o pessoal da Emater, igrejinha, e falou para nós abrir um ponto turístico. E a gente, logo no começo, não queria, que não dá, não, não, mas acho que dá. Vamos ajudar, vamos divulgar, vamos fazer um ponto turístico. A roça, então, deu origem ao Morro do Chaxim, atrativo que tem uma vista de tirar o fôlego. O lugar conta com trilhas em meio aos chaxins nativos, espaço para crianças brincarem e churrasqueiras ao ar livre para ficar admirando a paisagem do Alto do Mirante. Já tinha final de semana que tinha quase 400 pessoas no domingo. Então, é muito bom, é muito gratificante. É gratificante que nós abrimos aqui. Então, a gratidão é para o pessoal estar em matéria de igrejinha, aqueles que tocaram nós para começar isso. Ver o Morro do Chaxim cheio de turistas não é novidade, mas os resultados alcançados são fruto de muito trabalho e investimentos. Todo mundo está indo para o caminho certo, só que não é do dia para a noite. vai ter que batalhar, que nem nós aqui já tomamos muito tempo batalhando em cima. Então, há seis, sete anos atrás, até já falei na reunião, que a gente estava assim para terminar, que não adianta, não vem ninguém. Daqui a pouco botamos a internet aqui. Aí o pessoal achou meio estranho, o pessoal de Porto Alegre, tá, mas internet nesse mato aqui para quê? Eu disse, não, vai ajudar. E justamente, se hoje a gente não tivesse internet aqui, acho que não seria o movimento que nós temos hoje. Aí um divulgou para o outro, foram tirando foto, mandando para o outro, aí eu também quero visitar o lugar, eu quero ver o lugar. E assim foi aumentando, aumentando. E tem domingo, assim, que às vezes eu tenho um estacionamento bem grande, mas às vezes eu fico preocupado. Será que cabe mais um carro ainda, né? De tanta gente que vem para cá. Mas tudo também depende do tempo. Nós temos que ter tempo bom, dia de sol, mas no verão, quando é dia quente, o pessoal vem aqui, senta, toma chimarão, tem churrasqueiras, tem mais que 20 churrasqueiras, faz uma carne aqui, passa o dia, né? De tardezinha vai embora. Então é mais em final de semana que todo mundo está se quase aclomerando aqui, naquela sombra aqui, porque tem muita sombra aqui. Então o pessoal está gostando muito. Todo mundo que vem para cá diz, ah, é muito bom, é muito bonito. Então é gratificante para mim. Eu escuto o pessoal e falo, ah, não, vocês estão de parabéns, o lugar é bonito. Então em cima disso a gente vai sempre melhorando um pouco mais. E vocês pretendem investir mais aqui para o futuro? Sim, sim. Cada ano a gente renova uma coisa, né? Um ano faz isso, outro ano faz aquilo. Então sempre, cada vez, tem que renovar. E o grupo de Nova Boa Vista aproveitou o tour pelos caminhos do Rural Saudável para desfrutar. Todos os anos os grupos de mulheres de Nova Boa Vista realizam uma excursão que é oferecida pela Prefeitura Municipal. E esse ano, então, nós escolhemos o roteiro Caminhos do Rural Saudável como uma troca de conhecimento, um intercâmbio. Como aqui são propriedades rurais, a gente também, a maioria são agricultoras, então a gente veio para conhecer outras realidades do nosso estado. E o que o pessoal está achando? O que você está achando do roteiro? O roteiro é maravilhoso. Começa com o café da manhã, né? É indescritível, assim, só provando as delícias, né? E as nossas mulheres, por mais que são agricultoras, estão adorando, né? E a vista aqui do Morro do Chaxim, na nossa região, né? Uma região de grãos, é diferente. Então, está sendo maravilhoso. Venham e aproveitam, tá? E falando em aproveitar, depois de andar e ver tantas belezas, é hora de parar para um almoço no restaurante Bela Vista, com música e comida típica da terra do chope. O roteiro tem ainda a cascata solitária e muitos outros atrativos, como produtos do interior Ritter, que há três anos reúne mercadorias da roça. Quem vem até aqui, o que pode encontrar? O que vocês vendem? Nós vendemos cucas, pães, os embutidos também, né? A linguiça, os queijos, os biscoitos, alguma coisa de artesanato. E também realizamos café colonial com reserva. A pessoa liga, ah, eu tenho quatro pessoas, eu quero tomar um café com vocês. A gente faz o café colonial, daí uma mesa bem farta, né? E todos os produtos feitos pela gente. Então, também é possível ficar nesse lugar lindo aqui, apreciar essas construções históricas e degustar uma comida deliciosa. Sim, e se for por reserva, a gente também pode fazer almoço e janta. Esse lugar aqui, ele tem um significado muito especial para nós. Que o nosso, o meu sogro e o pai dela, nós somos cunhadas, ele deixou para a gente e para os irmãos, né? E para os outros irmãos, essa propriedade de herança. E a gente é apaixonada por esse lugar. Então, a gente sempre gostaria de fazer alguma coisa aqui, porque a gente gosta muito de ficar aqui. Então, como nós gostamos de cozinhar, assar e fazer quitutes, a gente resolveu montar um negócio aqui. E os turistas levam para casa experiências, vivências e muitas ideias para colocar em prática. A viagem para cá também, então, só vai agregar mais ainda, né? Porque é um lugar maravilhoso, muitas paisagens, né? Então, que é isso que a gente precisa mostrar, né? Para o pessoal da cidade, as belezas naturais que a gente tem. A viagem para o pessoal da cidade, as belezas naturais que a gente tem.